Onde tem mulher eu chego Se homem chamar fui embora Sou vaquinho da perna, é meu fraco É na moita de funcho que eu deito Eu confio e garanto o meu taco Eu sou macho e bato no peito Fruta que dá bem na furquilha Eu fome, lambuzo ou trembão Meu negócio é mulher, sou latino Se existe um lado feminino O meu deve ser safadão Onde tem mulher eu chego Aonde tem homem tô fora Se mulher me chamar tem chamego Se homem chamar fui embora Onde tem mulher eu chego Aonde tem homem tô fora Se mulher me chamar tem chamego Se homem chamar fui embora Eu só brinco de mão com mulher Com homem não brinco eu respeito Com ela eu topo o que vier Até soco no só e eu aceito Fruta que dá bem na furquilha Eu fome, lambuzo ou trembão Meu negócio é mulher, sou latino Se existe um lado feminino O meu deve ser safadão Onde tem mulher eu chego Aonde tem homem tô fora Se mulher me chamar tem chamego Se homem chamar fui embora Onde tem mulher eu chego Onde tem mulher eu chego Aonde tem homem tô fora Se mulher me chamar tem chamego Se homem chamar fui embora